Você que iniciou o projeto do Vale Gás agora pra ajudar a população. Pois é, cara, isso aí foi ano passado. Pô, a gente anda muito, né? E a gente anda na quebrada, a gente anda na periferia. Aí começou, todo lugar que eu ia, pô, Zaratini, esse gás não para de aumentar. Zaratini, o gás tá aumentando. Tava naquela época chegando em R$ 90,00. Eu apresentei o projeto criando o Vale Gás, né? Aprovamos na Câmara por unanimidade, aprovamos no Senado por unanimidade. Aí o Bolsonaro não teve escolha, teve que sancionar. Só que em vez dele cumprir a lei e distribuir pra todo mundo que tem direito pela lei que nós aprovamos, ele fez um decreto dizendo o seguinte, em primeiro lugar nós vamos dar pras famílias que têm maior número de filhos. Beleza, não tô contra. Realmente você tem que dar as famílias que têm maior número de filhos. Cinco filhos, quatro filhos, seis filhos. Mas tem mais gente, a maioria das famílias hoje tem dois filhos. Não é não? De um tempo pra cá foi reduzindo o número de filhos. E aí ele não tá dando. Então só tem cinco milhões de famílias no Brasil recebendo quando o correto era 24 milhões receber. É um louco. Entendeu? Mas nós estamos lutando pra aumentar.